O ator Roberto Guilherme, conhecido pelo irreverente papel de Sargento Pincel em Os Trapalhões, da TV Globo, faleceu aos 84 anos, nessa quinta-feira, dia 10 de novembro, no Rio de Janeiro. Roberto lutava contra um câncer e estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul da capital carioca. Ele deixa a esposa, Sheila Sobral, com quem era casado desde 1966, dois filhos e três netos. A informação foi confirmada pela família do ator e também por Lilian Aragão, esposa de Renato Aragão.